ou indica algo como colocar na ferida das varizes quem tem ferido de varizes, lava a perna com chá de camomila guassaponga e cavarinha que cura qualquer tipo de ferida é uma coisa simples que funciona é, o que mais? sou nova do canal, apenas duas semanas obrigado, seja bem vinda estou apaixonada por muita coisa então não esquece que o meu semana que vem é dia dos namorados é, o senhor atende ao sábado das nove às duas mas para que eu possa atender das nove às duas é muito importante que você chegue até as treze se você chegar às duas e um minuto eu não vou estar atendendo então chega até as treze para dar tempo da gente se preparar até para atender você bem boa noite a todos que estão na live com o Paulo já fiz alguns remédios e aprendi muito com seus vídeos Sônia Rodrigues exatamente, o nosso objetivo quando a gente vem falar de ensinamento de prâncias e medicinais que a gente traz também junto com a gente uma bagagem de tradição, de qualidade de vida opção nós vivemos um mundo hoje em dia que parece que está tudo afunilando assim, ninguém tem opções então tem que ser tudo absoluto na verdade nada é absoluto tudo é relativo então se você fala assim ah, mas eu tomei um chá e não deu certo muda um pouquinho o chá muda um pouquinho a frequência do seu pensamento dá uma olhada melhor na sua vida para que você se encontre realmente o que você está buscando Paulo das Ervas, como eu sempre falei não faço milagre não tenho tratamento espiritual porém, os conhecimentos que a gente passa veio dos ancestrais que veio da tradição das pessoas e nós estamos aqui para fazer um material agradável que você possa aprender partilhar, se divertir brincar, se reconhecer no mundo de tantas dificuldades e exigências nós, a Lua Crescente Medicinais ela é uma empresa e a gente produz as ervas medicinais e os seus derivados nós atendemos o Brasil tem gente reclamando que eu demoro para atender tá, a moça fez a limonada tomou e já se sentiu maravilhosa olha que beleza Sandra Guerino muito obrigado assim que funciona a medicação para Candidíase pode usar o xampunete da Panacea aquele xampunete da Panacea que a gente fala ele trata todas essas doenças do tipo da Candidíase que é provocada pela Candida albicans e outras doenças de pele um chazinho para diabetes e moçada chazinho de quitônia ah, bem amargo tapata de vaca carqueja jambolão tem um pessoal que está usando folha de mamão mas procure sempre aquela planta que está mais próxima da sua casa para que você tenha maior facilidade tá bom existe hoje no Brasil aproximadamente 4 milhões de pessoas que trabalham com plantas medicinais tá 4 milhões de pessoas trabalham com ervas medicinais no Brasil na América Latina tem em torno de 7 milhões de pessoas eu estou participando de um grupo no WhatsApp de indígenas latino-americano e a gente tem aprendido muita coisa, ensinado muita coisa, trocado informação é muito legal o Salvador Araújo quer os medicamentos vai chamar a gente no WhatsApp o que chama o pau das ervas no WhatsApp eu gostaria que vocês entendessem algo muito especial eu faço atendimento presencial das 9 da manhã às 2 da tarde das 2 da tarde até 9, 10 horas da noite eu trabalho os pedidos que são feitos pelo WhatsApp pelo Facebook pelo Instagram pelas redes sociais por telefone tá por carta esse dia eu recebi uma carta a pessoa queria comprar por carta mandou o cheque pra mim pela carta então quando você precisar desse e-mail vai no banco e deposita o cheque que tem mais segurança segurança tá mandar o cheque por carta pode perder o cheque e daí eu não recebi eu só estou falando que eu recebi um cheque achei até interessante aí o pessoal pergunta às vezes pra mim de uma coisa chamada reembolso postal eu acho que nem existe mais esse trabalho mas é o SEDEX a PAC o sistema de distribuição do correio ele é bacana e eu tenho um contrato com o correio até 2030 então até 2030 é garantido que a lua crescente vai estar aí entregando ervas medicinais dentro do Brasil você que mora fora do Brasil que mora em outros países por uma questão até jurídica e técnica eu não consigo enviar a mercadoria diretamente pra você mas se você tiver algum amigo alguma empresa daqui que faça esse trabalho pra você pede pra pessoa entrar em contato que a gente envia pra eles e aí eles encaminham até o seu país aí de origem tá bom as ervas medicinais que o Paulo das Ervas fala no canal muitas delas existem no mundo todo tá quando a gente começa a estudar ervas a gente vê assim pega uma planta lá origem é oriente Austrália Europa então foram trazidas pro Brasil então essas plantas que foram trazidas pro Brasil elas existem aí também no seu país pra lá do arco-íris gratidão a Elizabeth de Portugal mandando abraço aí pra você também um abraço aos patrícios aí algum remédio pra dermatite atópica eu uso o creme da panaceia já tô falando desse tem vários vídeos falando de doenças de pele tá acesse o canal vai procurando coloca lá Paulo das Ervas vídeos daí você vai localizar o vídeo que tem a resposta que você tá buscando olha lá Rosinete Soares mandou um abraço pro Paulo e pra Dona Lia e mandou eu falar pro Alex ficar tranquilo e não brigar com a filha dela ó beleza não é só não falar não é que a gente tem que botar fogo eu estou tomando a limonada todos os dias desde que assisti tô amando as minhas filhas também viu que legal Rose você vai descobrir que você não precisa ficar resfriado mas a gente tem que botar fogo dá pra ficar resfriado